Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Se inscreve no canal e no stories me deixe seu like. Por que você tá com o roubo de astronauta? E aí, gente? Estão preparados? Pra quê? A gente vai jogar num gás! Fácil, fácil! Falou o cara que foi expostando a vencida de cinco vezes. Nossa, você já bateu o recorde da Jade. Oi, gente. O que você tava fazendo? Nada de importante. Oi, bestie! Oi! Deu vocês dois! Essa coisa não vai começar, não? Estamos em nove. Precisamos de mais um. Quem tá faltando? É a Esther que tá faltando, gente. A atrasada chegou, gente. A gente já conversou sobre falar essas coisas. Oi! Ah, o que? Eu posso andar junto com você? A gente tá jogando uma guiança. Que seria... Não confie em ninguém. E eu não confio em você. Mesmo que eu fosse a impostora, eu não iria te eliminar. Esther, faz as testes e me deixa em paz. Ele não disse não. Muito lento! Muito rápido! Tá precisando de ajuda? Só espera terminar o download aqui, tá bom? Daniel? Corpo do branco na elétrica. E é o laranja. O quê? Oxe, por quê? Porque é. Alguém tava lá? Sim, eu e ele. Isso foi no apagão que deu? Sim. Ih... Como não sabemos quem é, vamos pular. Eu vou votar no roxo. Ele é suspeito pra mim. Tava tão óbvio que ela iria votar em mim. E eu ainda vou no laranja. E eu vou no vermelho. Ninguém foi injetado. Resta um impostor. Acabei as testes. Pra mim falta um monte. Você quer que eu te acompanhe? Não é seguro uma dama andar por aí sozinha quando o impostor está solto por aí. Nossa, que cavaleiro. A senhora já terminou as testes? Eu não fiz nenhuma até agora. Você quer que a gente ganhe como então? Você acha que eu quero que vocês ganhem? Eu vou acabar com essa mina, mano. Tá vendo seu cabeça de banana? Eu não sou o impostor. E ainda ela me convenceu. Eu vou lá. Vocês namoram? Não. Não. Quem diria, hein? Cadê ele, afinal? Eita. Rosa e verde não estão entre nós. E o verde estava lá junto com eles. Verde, não é você não, né? Claro que não. Você acha que eu eliminaria o meu marido? Claro. As panelas da sua casa estão de prova. Ela te bate com panelas? É. É sério isso? Ninguém vai desconfiar do Roxo, não? Por quê? Olha o Tales defendendo o amor da vida dele. Mas por que você acha que é o Roxo? Porque ele tinha ido resolver a sabotagem. E não voltou mais. Verdade. Por que você me deixou sozinho com aquele bicho do mato? Eu ia voltar, é sério. Mas eu tinha ouvido alguém entrando no duto. Aí eu fui ver, né? Viu, gente? Eu sou inocente. Então vamos no preto. Ela tá muito quieta. O quê? Eu vou votar nela também. Eu também. Ai, gente. Eu vou pular. Eu voto no preto. Preto também. Preto não era o impostor. Resta um impostor. Raider, está acabando isso? Tá sim. Seu coração tá acelerado. Bom, não é todo dia que você me abraça assim, né? Ele era tão jovem. Não tinha visto todas as maravilhas desse mundo. Eu já tinha planejado o nosso futuro. Por quê? Por que ele não recortou o corpo? Porque ele é um troxa. Porque ele é um sonso. Meu Deus. Então, gente. Corpo do vermelho no reator. Tinha que ser. Não é por nada não, mas... Eu tô desconfiado de vocês três. O quê? Eu não vou falar mais nada. Porque eu já fiz todas as tasks. Uma foi o scanner na enfermaria. E eu fiz bem na sua frente, imbecil. E se você mesmo acabou com o vermelho e tá empurrando pra nós? O quê? Isso não faz sentido nenhum. E eu ia fazer várias coisas com ele. E o que seria? A gente ia dar umas bitoca lá na navegação. Sabe? Que nem nos filmes. Que é isso, Thales? Perdeu uma coisa muito boa, viu? É sério que eu perdi isso por causa do impostor? O que tem de bom em ver duas pessoas se beijando? Laranja não era o impostor. Resta um impostor. O que eu faço agora? Acabei minhas tasks? O Thales já era? E a Carol mesmo, o fantasminha, não faz as tasks dela pra acabar o jogo. Raiden! Oi, gente. Cadê a Liz? Tem não. Você quer um abraço também? Agora no Raiden. Impostores vencem. Parabéns pra Jade! Por ser a melhor impostora de todos os tempos. Ela nem foi tão boa assim. Por quê? Desculpa ter acabado com a vida de vocês. Principalmente o Thales. Pelo menos ela pediu desculpas. Não. De novo essa porcaria de jogo? Nem pra ser um jogo que presta. Parem de reclamar, vocês dois. Até a gente aprender a jogar outro jogo vai levar um tempo. Cadê o meu chuchuzinho? Chuchu nada não. Não sei se você é burra ou se faz. Eu vou querer ver a cara de vocês quando eu voltar com ele. Eu vou até pegar uma cadeira pra esperar isso acontecer. Eu quero mais um. Não, já tá bom, não tá não? Não. Ei, Gun! Solta ele agora! Ih, a gente vai jogar Mongeos de novo. Eu estava esperando por esse momento. Não, espera um pouco. Então, você vai jogar sem máscara mesmo? Eu esqueci de pôr. Olha o que eu coloquei no meu capacete. Oh, mas que coisa mais idiota. Mas que pena que eu não trouxe meu celular pra registrar isso. Há um impostor entre nós. Vai demorar muito? Vai. Ih! Ah! O que foi? Eu... Eu não gosto de escuro. Sério? A luz voltou. Vou lá fazer as testes. Por que ele não me falou que tinha medo do escuro? O que foi? Não é nada. Eu só tô com um pouco de medo. É sério que você tá com medo? Comigo? Junto com você? Não tô acreditando nisso. Você sabe que eu fico muito mais com você pra te proteger. Agora, vamos pro reator. O quê? Por que você tá acusando ela? Porque ela tava em cima do corpo do branco. Nossa, gente. Só porque eu estava em cima dele, não prova nada de eu ser impostora. Além do mais, eu faço o que eu quiser com ele. Porque sempre eu sou o primeiro aí de vasco. Tadinho dele. Mas também não precisava ficar dançando no corpo dele. Então é pra votar no pr... Ou pular? Você votou em quem? No laranja? O quê? Eu acabei de falar que foi o pr... Eu vou no laranja também. Mas vocês são uns idiotas mesmo. Querido. Amor, não chora, por favor. Eu vou no laranja. Por fazer o bebê ali chorar. Mas não sou eu... Laranja não era o impostor. Laranja não era o impostor. Resta um impostor. Oi, Esther. Eu tô azul. É, eu tô vendo. O que que você tá fazendo aí? Eu vim fazer uma task aqui. Faz outra task e depois você volta. Não dá pra suportar você aqui com a gente. Acabou. Minha vez então. Pronto. Agora vamos pra navegar? O que você tá fazendo? O Thales e o Raiden não precisam ser os únicos românticos daqui. Eu já saquei o que você quer. Mas tem um probleminha. A gente tá de capacete. Não podemos tirar. É verdade, né? Eu tinha me esquecido disso. Tô triste agora. Ei. Mas o que? Querida, eu não sei se você tá me ouvindo, mas eu não vou reportar o seu corpo agora não, tá? Como é que é? Eu vou tentar descobrir quem é o impostor sozinho. Espera aí. Mesmo eliminada, eu sou linda. O que foi? Fala para ele parar. Então, o Thales tá onde? Ué, ele tá... Thales! Por acaso a senhora já fez alguma task? Eu fiz só uma por tédio. Agora deixa eu ver o que todo mundo está fazendo. Por que o Raiden tava olhando tão sério pra ela? Mas como que... Shhh! Não chora, bebê. Acabei. Thales tá aqui? Por que o Thales não é assim? Nem me fale uma coisa dessas. Ele desse jeito dá mais trabalho que o normal. Mas você não gosta dele desse jeito? É claro que eu gosto. Agora vamos. Sei quem é o impostor. Eu já ia apertar o botão. É a Esther, gente. Podem confiar. Eu confirmo isso. Ela é o rosa, né? Não, Thales. Não vota em mim. Como é que você sabe que é ela? Ser chata já não prova isso, não? Bom, você simplesmente sumiu. Eu tava na enfermaria. Maria, as testes de lá são as mais demoradas. E foi você mesmo que falou pra eu ir lá. Alguém prova isso? O Thales tinha passado por lá e me deu um beijinho. Verdade. Ah, você deu beijinho pra ela e não dá pra mim, ah? Foi um beijo à distância. E ela me pediu. Você nunca perde nada. Eu e a Liz estávamos brincando no reator. Um pouco depois, o impostor tirou ela do jogo. Não deu pra ver direito quem era. Mas era uma cor clara. Aí fica entre você e o ciano. Dessa vez não sou eu. É, a gente sabe. A outra coisa também é que você e o preto estão vivos ainda. Qualquer um daqui já teria eliminado uma de vocês duas. Ok, mas eu ainda estava na elétrica. E depois eu fui na enfermaria. Para as câmeras ficar com a Carol. Nossa, mas você é muito burra. Você esqueceu que tem tubos de ventilação nesses lugares? Daria pra você ir e voltar. Então, eu vou no Rosa. Rosa era um impostor. Restam zero impostores. Eu odeio todos vocês. Até que você foi bem... Bem mal. Será que você consegue ficar uma partida inteira vivo? Ai, cala a boca. Quem é você no Among Us? Sempre o primeiro a ser morto. Frio e calculista. Não faz as tarefas e só fica na câmera. Só gosta de ser um impostor e matar geral? Ninguém lembra que está na partida. Consegue ser impostor cinco vezes seguidas. Fiscal de tarefas. Todo mundo suspeita dele mesmo sendo inocente. Escreve aí nos comentários. Eu vou tentar deixar vários corações. Acabou! Deixa o joinha que ajuda muito o canal. Assista os vídeos anteriores clicando na miniatura. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança do 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 Criança do